Na atividade do like, tem coleguinha que vai ouvir e não gostar. Pô, tem muita gente que poderia estar aqui, mas não tá. Eu não sei se é um defeito, é uma qualidade minha, eu falo o que eu penso. Eu sou um jogador náufrago, por ser solitário, mas nunca perdi. Agora você tá ligada no jogo, né? Ilha, tudo à vez. Eu sou um jogador náufrago.